Chegamos! Direto da Itália para o Marino Itajaí Boat Show 2023. E a partir desse programa você vai acompanhar tudo que acontece então no Marino Itajaí Boat Show 2023. Tem muita novidade, bora lá? Sejam todos muito bem-vindos a bordo desse nosso Mundo Mar! Porque tudo que é do mar, você vê aqui! O programa de hoje, especial diretamente do Marino Itajaí Boat Show 2023. É, você está preparado? Tem bastante novidades e está lindo, né, Mané? Está lindo e o rolê, o primeiro rolê, como sempre, e já é praxe aqui do nosso programa, o primeiro rolê é com você no primeiro programa especial. Bora, mas para isso a gente tem que ter as credenciais, né? Opa, está na mão! Credencial na mão e vamos lá, curtir esse nosso Mundo Mar a partir de agora. Mas antes você se inscreve aqui no nosso canal, aperta o sino das notificações para sempre ficar por dentro de tudo o que acontece nesse nosso Mundo Mar. O Mundo Mar, no especial Marino Itajaí Boat Show 2023, é um oferecimento de Boat Show Eventos, Ativa Náutica, Sanáutica, Netuno Geradores, Boat Lux, Cotas Náuticas, e Marina Itajaí. Todos juntos, unidos no mesmo propósito, porque tudo que é do mar, você vê aqui! Boa tarde, boa tarde a todos. Em nome da Boat Show Eventos, com o apoio da Marino Itajaí e da cidade de Itajaí, muito, muito obrigada pela presença das autoridades, da imprensa, dos expositores, dos apoiadores, visitantes, e de todos que vieram prestigiar este momento tão especial para Itajaí, para Santa Catarina, e para a Náutica Brasileira. Esta é a cerimônia que oficializa a abertura do Marino Itajaí Boat Show 2023, que segue até domingo, com muitas atrações para todos, para toda a família. São inúmeras novidades apresentadas pelos grandes nomes da Náutica no Brasil e no mundo. Renomadas marcas de vários outros setores que apresentam produtos, serviços, embarcações, gastronomia, lazer, moda e arte de altíssima qualidade. E graças à visão inovadora da Marino Itajaí, por meio do seu fundador, senhor Manuel Carlos Maia de Oliveira, e do seu diretor, Carlos Gaioso de Oliveira, ao criarem o Salão Náutico, que, aliás, aconteceu com sucesso durante cinco edições, estamos aqui, iniciando o primeiro evento náutico sob a chancela da Boat Show Eventos, que é a maior organizadora de eventos náuticos da América Latina. E isso coloca Santa Catarina na rota dos mais importantes eventos náuticos da América Latina. E a Boat Show Eventos, para que os senhores conheçam mais, do grupo Náutica, é presidida pelo senhor Hernani Passiornik e dirigida pela senhora Thalita Vicentini, ambos aqui conosco. E é referência internacional na realização de feiras náuticas, como é o caso dos famosos Rio Boat Show, no Rio de Janeiro, e do São Paulo Boat Show. E, neste clima de alegria, neste ambiente náutico que tanto amamos, eu gostaria de chamar aqui à frente, os anfitriões, o presidente do grupo Náutica e da Boat Show Eventos, senhor Hernani Passiornik, por gentileza, e junto aos anfitriões desta bela casa, o diretor da Marina Itajaí, senhor Carlos Gaioso de Oliveira, acompanhado pelo presidente do grupo da Marina Itajaí, senhor Manuel Carlos Maia de Oliveira. Convido, primeiramente, o senhor Mané Ferrari, representando aqui a Náutica Catarinense, para o seu pronunciamento. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. O nome do meu amigo desde pequeno, o Hernani. Eu quero cumprimentar todos aqui. E dizer que o Hernani a gente já conversa há muitos anos. Eu sei que ele sempre quis ter um Boat Show aqui. Eu acho que ficou um casamento perfeito, um evento mais de consagrado, feito pelo Carlos, o Manuel, que já acontecia aqui em Itajaí. que descontou como polo náutico de Santa Catarina, e Santa Catarina, o polo náutico do Brasil. O setor cresceu. Precisamos capacitar, precisamos fazer mais infraestrutura para ter onde ir e vir com as nossas embarcações, que estão sendo construídas principalmente aqui em Santa Catarina. 70% do mercado hoje está aqui. E a Catimar tem trabalhado justamente essa frente para fazer com que nossos empresários do setor náutico possam se tornar competitivos a nível global. Nós estamos realizando várias visitas técnicas, encontros B2B, justamente para isso. Tirar da caixa e fazer com uma visão mundial. Não só os estaleiros, mas toda a cadeia produtiva. Isso a gente não fala muito só em náutica. A gente fala na Catimar em economia do mar, trabalhando em indústria, comércio, serviço e turismo nos seus quatro pilares. E esse evento é um evento que faz com que o pontapé inicial para que o olhar macro de todos para o setor náutico, para a economia do mar, do Brasil e de Santa Catarina, possa ser vista de outra maneira. É geração de emprego, é renda para todos. Hernani, Carlos, Manuel, a todos vocês, meus parabéns. Dá um sucesso, sim, como se me dissesse ali agora. Já começou o sucesso. E não vai ser. O Hernani diz que em 10 anos isso vai ser o maior ponti-show do Brasil. Eu falei para ti, vou te dizer de novo. Em 2, 3 anos, com toda a certeza, será o maior ponti-show do Brasil. Obrigado. E agora é oficial, Marina Itajair Bolt Show. Hernani, primeiro ano, então, de Bolt Show. Conversamos no Rio e você me disse, Michelle, daqui 10 anos vai ser o maior. Olha, acho que não, hein? Vamos lá. O que você está achando desse momento? É, Santa Catarina é Santa Catarina, é o estado que mais apoiou a indústria, que mais acreditou na indústria. E o empresariado veio, as empresas vieram, fizeram, então, não tem como você não ter um crescimento maior aqui. Hoje já é o maior produtor de barcos. Talvez o cliente não esteja 100% dele aqui, ele esteja em outros polos. Então, vão existir sempre outros Bolt Shows, porque o Bolt Show é feito para aproximar o cliente do vendedor. Mas, eu acho que aqui, cada vez mais, vai ter condição de receber as pessoas de fora. Bom, certo. Você tem bombinhas, você tem Porto Belo, você tem... Tem aeroporto. O aeroporto, você tem o que oferecer às pessoas. Exato. Você tem visitas fábricas. Então, você fazer um Bolt Show aqui, você pode, as pessoas podem visitar as fábricas, se visitar uma ferrete, se visitar uma azimuth, se visitar uma chefe, uma fibra forte, é sempre uma coisa bacana. E uma cidade portuária, né? Uma cidade portuária, os hotéis bacanas, o posto de vida acessível, quer dizer, segurança. Eu acho que tem tudo de bom. E do lado da Dubai, né? Quem quiser brincar de Campo Luta, em Dubai. É verdade. Isso é muito longe. Exato. E quer levar os filhos do Beto Carreira aqui do lado. Então, acho que todas as características para transformar esse lugar num polo maior do que já era, não há dúvida nenhuma. Está feliz, então? Muito. Então, vamos lá. A gente vai acompanhar, então, até dia 9 de julho, o Marina Itajaí. Bolt Show. Parabéns, hein, Daniel? Obrigado. E obrigado por estarem com a gente sempre. A gente que agradece. A gente que agradece. Então, aberta aqui, Marina Itajaí Bolt Show. Eu quero saber do Tiago, que então comanda Itajaí pela faixa do turismo, né, e desenvolvimento econômico. Fala pra gente. Virou um Bolt Show. É isso. Grande, maravilhoso. Tem tudo para ser o maior do Brasil. Qual é esse sentimento de Itajaí? Esse é um sentimento maravilhoso, porque Itajaí é uma cidade que tem a economia do mar na sua essência. É uma cidade que concentra mais de 70% de todo o mercado de construção naval, de embarcações de lazer de todo o nosso país. E nós, ao longo dos últimos anos, tivemos aqui a realização de um grande salão náutico por parte da Marina Itajaí e que agora, com esse casamento com a marca internacional extraordinária, fortíssima, que é a Bolt Show, criando Marina Itajaí, Bolt Show coloca esse evento num patamar ainda maior, oportunizando fomento ao turismo, fomento ao mercado, aos negócios e criando uma promoção de um destino que é Itajaí cada vez maior e cada vez melhor. Então, a felicidade de ver esse filho nascer, que é exatamente a junção do Salão Náutico da Marina Itajaí com o Bolt Show é realmente um sentimento extraordinário. Perfeito. Tiago, Itajaí é uma cidade, sempre foi uma cidade portuária. Bom, a gente vê que historicamente as cidades portuárias acabam não sendo muito desenvolvidas e ficam somente ali. Não foi por acaso, a gente sabe que hoje Itajaí é o que é, mas eu queria do teu olhar, um olhar hoje assim, hoje tu trabalha o turismo e valoriza o setor náutico, certo? Mas vamos pensar em Itajaí antes e depois. Eu coloco a Marina como antes e depois de Itajaí. vocês conseguem também perceber isso? com certeza, com certeza absoluta. A Marina Itajaí foi um divisor de águas para a cidade, especialmente de fomento a uma outra matriz econômica que a cidade tem e que é muito forte, que é a matriz da construção naval, mas especialmente linkada com o turismo. Porque, afinal de contas, a embarcação que era construída aqui, se não tivesse aonde ficar, não ficava no estado. Não ficava aqui, ela iria para fora. E a partir do momento que a Marina fica aqui, que a embarcação fica aqui na Marina Itajaí e que a Marina Itajaí consegue, além de um grande serviço, criar um ambiente de lazer, de turismo, de eventos, de negócios que cada vez são maiores e melhores, ela realmente transformou a nossa cidade. Itajaí sempre foi uma cidade portuária, uma cidade pesqueira, uma cidade de construção naval, mas ela cada vez mais se torna também uma cidade de turismo, especialmente porque nós estamos aqui num epicentro de regiões, cidades turísticas muito grandes do nosso estado, ao lado de Balneário Camboriú, ao lado do Aeroporto de Navegantes, ao lado do Beto Carreiro World, numa costa verde mar extraordinária que faz com que cada vez mais a gente atraia pessoas para cá e a Marina de Itajaí foi, sem sombra de dúvidas, um dos grandes equipamentos responsáveis por fazer não somente Itajaí, mas toda a nossa região crescer ainda mais no aspecto turístico. E essa parte educacional, fazer a população não entender o valor, porque a gente tem historicamente, as pessoas acham que náutica é coisa de rio. A gente trabalha muito essa parte porque a gente tem uma gama, a gente tem uma economia, não é só o barco. A gente traz aí a pesca, o turismo, o comércio, a indústria. Como que tu achas que Itajaí, e eu estou te perguntando isso antes para quem está nos assistindo, até para incentivar outros municípios, outras cidades a abraçarem o mar, como uma economia. E como que Itajaí, o morador, a pessoa que mora aqui, como que vocês trabalham a mentalidade náutica para ela enxergar esse potencial que tem nas águas? O quanto se pode usufruir disso? Bom, a gente trabalha, começa nas escolas, e começa com as crianças, porque as crianças são o fator principal de transformação da família. Elas levam a ideia para dentro de casa e essa ideia prospera dentro de casa. Nós trabalhamos as escolas municipais com eventos náuticos, com limpeza de rio, com cuidados, com meio ambiente, com fomento a eventos de vela, de optimist, de laser, mostrando que o mercado náutico não é um mercado de ricos somente, de pessoas que têm muitas posses e condições. Também é, mas ele é um mercado acessível a todos. É um mercado que, para quem é de uma cidade como Itajaí, que vive na sua essência, a economia do mar e a náutica é um dos pedaços da economia do mar, a gente tem condições de que todas as pessoas tenham acesso. Entendo... Às vezes, você não vai ter a condição de ter uma super embarcação, mas o teu amor pelo mar te cria a condição de entender, trabalhar junto com equipes, ser marinheiro de grandes embarcações, conhecer lugares que, às vezes, outro mercado não te oportunizaria conhecê-lo. Então, por mais que essa é a ideia concebida de uma maneira geral, ela é uma concepção equivocada e que, com esse trabalho sendo feito de uma maneira paulatina, a gente percebe que essa mudança de visão vem acontecendo, a aproximação das pessoas como um todo do mundo náutico é cada vez maior e a gente vai ter dentro de uma linha do tempo, sem sombra de dúvidas, uma evolução desse pensamento. É isso aí. Obrigada. Obrigado. E com vocês, eu deixo também, não esqueçam, preservar, né, Tiago? Preservar é fundamental. Isso é o mar, os rios, as águas, os oceanos, são a essência de tudo na nossa vida. Também é a nossa casa. E também é a nossa casa. Cada um de nós é responsável. Então, a gente tem que pensar globalmente, agir localmente, cuidando dos nossos atos, da nossa casa, da nossa comunidade, para que a gente tenha um mundo livre de problemas ambientais e acessível a todos. Preservar é cuidar da vida atual e da vida futura. E a gente conta com vocês para isso. Obrigada. O programa Mundo Mar é um oferecimento de Sanáutica, Marina Verde Mar, Boatilux Cotas Náuticas, JetDeck, Marina Pier 33, TJG Imports e Netuno Geradores. Começamos? Bom, começamos. Credencial no bolso aqui, porque a gente precisa... Vou dar minha credencial para ele, porque não tem bolso. Começou. Começou. É assim que a gente... Já começa, né? Bom, já estamos aqui na entrada. Para a entrada, primeiro, a gente tem que fazer a entrada com vocês. E a entrada com vocês é falando de quem está junto com a gente aqui, não é? Um especial Marina Itajair Boat Show. Aqui, ó. Estão vendo? A turma que está com a gente. Vamos começar pela Netuno Geradores, que é um grande parceiro que já está com a gente, sempre andando com a gente aqui nesse nosso Mundo Mar. Netuno Geradores. Ativa Náutica. Conhece? Aqueles coletes que salva a sua vida? Pois é. Eles estão conosco, juntos, nesse mesmo propósito aqui no Mundo Mar. Todo mundo sempre junto e misturado aqui no Mundo Mar, como a Boatilux, está sempre junto com a gente, Boatilux Floripa e Boatilux Balneário Camburu. Cotas Náuticas. E aí, vamos tirar aquele barco e aquele jet? Vou te contar um segredo. Agora, nesse momento do Marina Itajair Boat Show, a gente tem uma super promoção que a Boatilux fez só para você que vai assistir o Mundo Mar, hein? mas tem mais. Tem a Sanáutica, Sanáutica BRP, Sanáutica Iamarra de Joinville, parceiraço do nosso Mundo Mar que também está junto com a gente aqui nesse especial, né, Michelle? E aí, tem mais gente que é onde a gente está. É, Marina Itajair. A Marina Itajair, parceira também desse nosso Mundo Mar, está com a gente nesse especial onde a gente vai mostrar toda a estrutura aqui da Marina também e não só a estrutura mas como se constrói um evento dentro de uma Marina como essa, hoje considerada uma das melhores marinas do Brasil. Inclusive, uma Marina Bandeira Azul. Anota isso, que é importante. Uma Marina que cuida também do nosso meio ambiente, trabalha para o bem social. E, Boat Show Eventos, que é o realizador. o Boat Show Eventos que faz os grandes eventos no Brasil, na América Latina, Boat Show Eventos também com a gente, parceiraço, do nosso Mundo, Omar, Hernani, Talita e toda a turma do Boat Show também junto com a gente. A gente agradece a parceria. E começamos aqui no corredor principal. Vamos lá, Mané. Vamos olhar juntos. Nossa, Ocana, a Ferretti, está todo mundo aqui também já na entrada. Os grandes estaleiros vieram com tudo, não é, Michelle? É, estão praticamente nos mesmos lugares aqui, não é, Mané? É, não, mas teve novidade. Teve novidade. Teve novidade, ó. A Ferretti está aqui, Intermarine está ali na frente, não é? Ferretti, Ocana, está aqui. Vamos aqui desse lado também. A gente tem mais novidade, porque agora a Yamaha veio com tudo para a gente, com a gente aqui também. A Yamaha está aqui presente, não é? Marina Center também. Marina Center, você que está precisando fazer um up na embarcação, tem bastante acessórios. Marina Center veio com acessórios. A NX Bolt, que também cresce a cada ano, a cada ano, com mais embarcações, ganhando o mundo também, exportando para todo mundo. Tem até um spoiler aqui, não é? Bora! Provavelmente, provavelmente, a NX Bolt vai estar presente depois de muitos anos que eu não vi a Estaleiro. Um dos maiores eventos náuticos que a gente já cobre para vocês, que é o Salone Náutico de Gênova. Parece que a NX Bolt vai estar lá na porta de entrada do Salão Náutico de Gênova, um evento que é charme puro, onde tem mais de 1.100 embarcações na água. Então, a gente vai conferir se a NX Bolt realmente vai estar lá e mostrar para vocês. Mas antes, eles estão aqui no Marino Itajaí Bolt Show e nós vamos mostrar também as novidades para vocês. É isso aí, ele não vai ser só mais um barco, ele vai ser o barco brasileiro numa feira internacional e o Mundo Mar vai estar lá para te mostrar tudo o que acontece então no maior Salão de Gênova. Bora aqui agora, vamos lá! Yamaha, Volvo Penta também estão aqui e olha quem está aqui pela que está aqui também com toda a sua gama, né? Cheferiati que veio aí, isso que eu digo, mudou sim, a Cheferiati agora está aqui. Olha um preto, trouxe um bem na frente aí. Um preto naquele barco deles que então aí faz um sucesso, né? É, a V33 aqui que eles fizeram para o mercado americano. Olha lá nossos amigos aí. A Chuma está ali, Olha, passamos aí. a Chuma da Chefer está aqui também, né? Aqui nesse espaço? Aqui o espaço VIP ali do Boat Show que está aqui. Os restaurantes, o legal da Marina está já aí, é isso. Os restaurantes aqui, tem um monte de restaurante legal, Zephyr, então os mais antigos aqui da Marina e outros restaurantes que tiveram. Mané, porque, que importante, o mundo náutico não é só barco, não é urgente. Não. Você tem que agregar, agregar valores. Então, a gastronomia, o comércio, a indústria, os serviços, tudo faz parte desse mundo. É o turismo que movimenta tudo isso, né? Então, por isso, o turismo, ele está na última perna, mas uma das principais pernas da economia do mar, nos pilares que a gente sempre fala, indústria, comércio, serviço e turismo englobando como tudo. Azimuth. Azimuth aqui sempre nesse local. Azimuth já, cadeira cativa, o estaleiro aqui de Itajaí, estaleiro italiano que é aqui em Itajaí. Mas eles também tem a loja aqui já na Marina. Eles têm um ponto de apoio aqui onde eles fazem as entregas das embarcações deles aqui também. Então, eles estão sempre presentes no salão, agora não salão, no boat show, continua no boat show. estão aqui. Ah, outros restaurantes começaram agora, né? O Braseiro está aqui também, ó, restaurante Braseiro. E olha que legal aqui, vamos virar para o lado de cá, ó. As lojinhas que tem, que são fixas, mas que também hoje estão dentro do Salão Náutico, são essas lojas que tem aqui, ó, Master Marino, empreendimentos. Lojinha, lojinha, adora uma lojinha. Lojas que continuam durante todo o ano, né? e fazem esse movimento. Oi, Donovol. Tudo bem? Fazem esse movimento do... da Marina, né? Marina, na verdade, ela se torna um verdadeiro complexo náutico, né? Aqui na Marina Itajaí tem um espaço onde se arruma o embarque, aí eles têm um travel lift grande ali, onde eles botam as embarcações para cima, onde eles botam as embarcações para cima, então, quer dizer, um espaço aí que tem e fica constantemente para fazer com que o setor gire. Sabia que aqui na Marina Itajaí muita gente mora a bordo, tem veleiros aqui, né? Que o pessoal mora a bordo, então, isso é também esses locais, essas lojinhas para dar a segurança e o sustento aí de precisar de algum equipamento, precisar de alguma peça, precisar de alguma coisa, eles têm já isso aqui para poder dar o suporte, né? Uma, né? Hoje ele engatou uma primeira e foi neve, gente, calma! Ó, mas a gente quer mostrar para vocês uma novidade, como é o primeiro boat show, então, na Marina Itajaí, eles fizeram algumas mudanças de layout, então, nesse pier que a gente está aqui, que é o que dá acesso aos barcos vagamorhada, nós temos mais lojinhas, mostra aqui, olha lá, Eles aumentaram, né? O espaço, antes era só aqui na frente as lojas, agora aumentaram, Vamos dar uma voltinha aqui rapidinho, só para a gente ver quem está aqui. É? Ó, então, sempre tem um pouquinho de tudo, ó, Wonderbolt, Netuno Geradores, nossos parceiros e amigos, aí, ó. A turma da Netuno Geradores está aí. A turma da Netuno, dá um oi aí para a galera. Nós estamos aqui. Ó, o Paulo está de costa, a gente nem viu. Ele estava de costas, eu nem reconheci. De costas, eu não te reconheci. Aqui, ó, nosso Paulo, que está aqui, ó, no peito do mundo ao mar, da Netuno Geradores, que está junto com a gente aqui. E tem uma novidade muito legal nesse stand, agora a gente só está dando o jeito, não vou contar agora, não vou dar spoiler agora, mas tem uma novidade muito legal, ele também está ajudando para a preservação do nosso meio ambiente. que vocês têm uma missão junto com todos nós. Nesse stand, no stand da Netuno Geradores, e não só nesse stand, até o São Paulo outro show, né, Paulo? Exatamente. É isso que nós vamos falar agora, e depois nós vamos vir aqui, vou falar com todos os detalhes sobre essa novidade, sobre essa parceria que a Netuno Geradores está fazendo com toda a turma da Catimã. agora voltamos aí. Óbvio que nós vamos levar. Olha ali, olha aqui, olha aqui, olha no coração, está vendo? Aí, ó. É isso aí, mostrar que é sócio, é isso, é uma associação que está fazendo por todos, está trabalhando por todos, e o associado valorizando isso também, porque estamos juntos e misturados. Pode passar amanhã. Pode passar amanhã, bom evento, gente. É isso aí, ó. Tem bastante novidade, bastante coisa. ó, DemiCol está aqui, galera da... Os decks aqui também. Opa, aqui tinha um degrau que eu não vi. Ó, tem drone aqui também, ó, quem está aí, ó. Quem está aí, é turma. E aí? Certo aí? Tudo bom. Olha, ele está fazendo já para ser papai noel final do ano. Já estamos em quem? Agosto, Julio? Já vai dar tempo? Vai, 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 vai. Estou fazendo muitas inscrições. Então o cara já, né, tem que trabalhar o perfil. Quando nós passamos aí? Foi gente bastante, ó gente, vai, vem. Olha quem está aí também, Tudo bom? Tem uma vir de lá também, Sempre. Vamos passar? Valeu. Bem, ó, viu, bastante loja, bastante acessório, bastante produto para a gente ver em detalhes para vocês. são produtos que estão em todo o nosso setor. E viu, tem até drone ali, não é, Michelle? Que a gente tem gravado bastante drone marítimo. A gente deu a dica, né? A gente deu a dica. O Domar deu a dica, mostrou que no mundo isso está cada vez mais forte. Tem gente já acreditando nesse mercado aí, trazendo os primeiros drones marítimos que a gente está vendo num boat show aqui no Brasil. Depois a gente vai ver como eles funcionam e qual é quem está trazendo isso aí, né? Como está acontecendo a coisa. Ó, Estou continuando nesse pier aqui. Real Power Boat. Aqui, ó. Mostra aí. Uma empresa carioca. Quem não é visto nem lembrado. E está aqui também. E olha que legal, daqui a gente já começa a ver a diferença do que era o salão náutico para um boat show. Um boat show. Esse modelo de stand flutuante, né? Essa estrutura toda de flutuante. Isso é a inovação que já tinha no Rio de Janeiro, que nós já vimos no Rio de Janeiro e agora trouxeram também aqui para o Marino Itajaí e boat show. São produtos da Metalu, da Metalu, que está fazendo aí trapiche, pier, né? E agora essa concepção também de stand flutuante e tu ganha muito mais espaço, né? Tudo bem? E tu ganha muito mais espaço e tu ganha muito mais abrangência para conseguir ter também mais empresas participando, né? É isso aí. Fica bonito. Fica bonito, fica organizado. Exatamente. Abre mais possibilidades. Fica visualmente mais bonito. Então é aí. Boat show trazendo mais inovação, então, para esse salão. Ó, a Equinautica está aí também. Tudo bom, gente? Olha, nós passamos aí. Vamos passar aí para ver a galera da Equinautica também, que está aí presente, veio do Rio Grande do Sul e eles vieram de veleiro. O Márcio veio navegando de veleiro lá do Rio Grande do Sul direto aqui para o Marino Itajaí. Boat show. Tu nem sabe, já tem duas caixas para eu enviar para ele que já me pediram. Está vendo? Está vendo? É câmbio. É nessas navegadas aí que a gente já vai fazendo outras coisas. Guilherme, o livro vai chegar. O livro do Guilherme, Sucena, nosso parceirão também. A gente vai entregar para levar a Pierre Plast aqui, outro modelo de trapiche flutuante, que são os trapichos de polietileno que estão aqui também. A gente já gravou, não é, Mané? Inclusive, a gente já fez algumas matérias sobre. Mas é sempre importante lembrar. Vamos lá, vamos recapitular. Então, nós temos trapiche flutuante de concreto já no nosso mercado, o trapiche flutuante de alumínio e também os de polietileno. São três modelos que tem, claro, fora os outros modelos que são mais caseiros, mas esses são os modelos que hoje no mundo inteiro eles estão em voga, eles acontecem. Adorou essa palavra. Guarda essa palavra, gente. Quando você encontrar um Mané no meio do caminho, você fala isso para ele. Entendeu? Para a gente ver que ele está ensinando. E olha que legal. Aqui a gente está... O que é em voga, Mané? Está em folga, está em evidência, são as coisas que estão funcionando no momento, mas está em voga. Ah, Mané também é cultura. Mané também é cultura. Então, olha que legal aqui. Vamos pegar esse visual aqui, vamos sair desse gradeado aqui para vocês verem. Daqui para lá, são trapiches de embarcações, principalmente veleiro, como a gente estava falando. Os veleiros estão muito aqui na Marina, são moradores da Marina que estão aqui, a sua grande maioria, lógico. E todos esses barcos são barcos aqui da Marina, barco de turista, que também está vindo para participar do evento. Então, olha, estou olhando daqui, como a gente falou, olha o quanto de flutuante, stand flutuante até a ponta lá. A gente vai sair daqui agora e vai entrar nesse stand, esse trapiche flutuante com stand flutuante. Cresceu. São quantos barcos? Vamos ver se a Michelle fez o dever de casa. São 60 barcos expostos aqui no Saúl. Entendeu? Está vendo? Como não fazem o dever de casa, dá nisso. Então, assim, são 60 barcos que estão expostos. Hoje é o primeiro dia, a gente tem até domingo, nós vamos estar aqui mostrando para vocês, mas a gente quer você aqui, né? É isso aí. Para isso, você pode, então, acessar o link para garantir o seu ingresso para encontrar com a gente e vir, então, visitar a feira, comprar o seu barco, fazer um up, comprar um acessório ou até mesmo vir fazer uma degustação na gastronomia maravilhosa que está acontecendo na feira. E tem desfile, gente. Vai ter muita coisa acontecendo nesse meio-tempo. Tem desfile de moda. Tem desfile de moda, que já é famoso nos salões, nos cinco salões que já aconteceram, no Salão Marino da Jair, e que o Boat Show também trouxe esse desfile que é muito legal, que vai acontecer provavelmente no sábado. Depois a gente vai confirmar para vocês. Mas provavelmente acontece no sábado e a gente vai conferir tudo isso junto. Eu vou contar uma para eles, então, sobre desfile de moda. Vocês sabem que o Mané, ele é só Mané, né? Porque de Mané ele não tem nada. Ele adora moda, adora. Ele tem esse bom gosto. A gente apelidou ele lá em casa de Jaclé Clé. Quando eu preciso mudar alguma coisa lá em casa de decoração, ele que é o nosso decorador. Eu sou Manézinha mesmo. Bora, ele vai assistir esse desfile. Não dá bola para essas coisas, não. Vamos lá, vamos lá. E agora a gente vai entrar no trapiche aqui onde estão os estandes flutuantes junto com o trapiche flutuante. Tudo bom? Tudo bom? Vamos ver se já um pouquinho aí também. Coisa boa? Tudo bem? Tudo bem? É isso aí. Vamos comprar, né? Vamos comprar, né? Bom evento, gente. A galera está vindo aí para comprar. Comprar no pizza é bom, né, gente? O negócio está bom, hein? O negócio está bom. Comprar no pizza é bom. Ó, mestra. A mestra está aqui também, ó. Gente, esse final de tarde, Manézinha, está lindo. O barco na água. Estaleiro, nós também mostramos alguns modelos. Vou mostrar mais para vocês desses modelos que estão expostos aqui. Não é? E aqui a gente está onde a gente acabou de falar que é a Solara, né, Michelle? A Michelle fez com o TUM, mas agora eles trouxeram outras embarcações a 370, 410. E se você pedir, olha, se você escrever aqui para mim, a gente faz com muito carinho para você o que você quer ver. Viu? Mostra. Fala para a gente qual é o barco que você tem curiosidade de ver no detalhe. A gente vai mostrar para vocês aqui durante esses dias do especial. É, se você quer saber se está aqui, esse posto, para que você venha também fazer essa visita. essas duas meninas aqui só estão passeando até agora. Eu vou falar que elas não estão trabalhando, hein? Elas vêm passeando, só, está vendo? Estão aqui curtindo, olhando o barco. Roberto! Vem ver aqui. Roberto! Olha a aquisição dela. Então, olha a aquisição dela. Só que aí a tua aquisição a gente tira aqueles dois meninos de lá, né? É, não é, Paty? Não pode tirar, né? Pode tirar? Tá bom. Vê se, Roberto, dei uma ajudinha para ti. Uh! Pode tirar? Eu dei uma ajudinha para ti. Estou sempre ajudando. Não é do gosto dela. Tu abre teu olho. Vem? A turma está aí, ó. Está todo mundo namorando. Que olhar. Olha a Triton, que não estava no Rio de Janeiro, mas está aqui em Santa Catarina. A gente vai mostrar mais detalhes da Triton também. É. Olha que legal essa plataforma. Opa, peraí que deu um... Encheu aqui. Tudo bem? Olha que legal essa plataforma da Triton, ó. Bem aberta, com um espaço bom mesmo. aqui bem avantajada, não é? Um espaço muito bom. Bem como também aqui a NHD, ó. Olha que legal essa NHD aqui também com esse espaço. Depois que eles descobriram que o barco tem asa, né, Manoel? todo mundo quer voar. Olha aí, ó. Ó, ela gostaria também. Presta atenção. Por isso que o Roberto abria a mão, né? Ô, Roberto que abria a mão, Roberto. Por isso que o Roberto nem veio, nem veio pra cá. Entendeu? Por isso que ele nem veio. Ele só quer saber de caiaque, só quer saber de... É... É isso aí, ó. Tá vendo? Aham. Breve. Ó, já garante a rua agora. Já tava bom, né? Já tava bom. Exigente, né? Tá vendo? Estende o laudo da Máutica, que tá aqui. Tudo bem? Tudo certo aí? Agora já tá mais fresquinho, né, amor? É, é verdade. Tudo bem com o senhor? O senhor vai bem também? Tudo ótimo? Tudo certo? Que bom. Obrigado. Obrigada. Ó, a Marina Express também tá na água. Ó, a Marina Express tá aqui. A Marina Express tá fazendo, inclusive, cursos. A Marina Express vai fazer cursos aqui durante esses quatro dias. Tem que se inscrever, porque tem curso aí de eletrônico. Ó, aqui tá a embarcação que a gente fez lá no Rio de Janeiro com eles, com o C-Keeper. Ah, Mané, sabias? Ah, deixa eu contar. Deixa eu contar. Vem cá, vem cá, que nós vamos contar uma pra vocês, que, olha, eu mereço. A gente foi no Rio de Janeiro, saiu com este barco pra mostrar pra vocês como funciona o C-Keeper, de fato. Passei um bocado, porque nós fomos na boca da barra, aquela ondulação, mostrei lá o veleiro passando o trabalho e tu acreditas que escreveram pra gente que a gente fez um cenário. Ah, não acredito. Até isso a gente escuta cenário pra te ver como o C-Keeper funciona. Tô podendo pra ter um cenário daquele tamanho. Um cenário daquele, até eu queria. Olha, o Mundomar realmente queria um cenário daquele. Um croma perfeito daquele ali. Olha, tô pra ver. Tô pra ver. Mas a gente tá aqui pra esclarecer que não, gente, não era um cenário, é real. O que a gente mostra pra vocês é o que a gente tá vendo. E era na boca da barra, realmente, o mar tava grande daquele jeito, as ondulações muito grandes. Muito. O marco se comportou perfeitamente. Mas vamos falar daqui. Eu quero que tu olhe pra trás agora. Olha lá naquele pia. Tem um carro dentro d'água. Olha lá, meu Deus do céu. Tá vendo? Tudo bom? Esse carro ali nós mostramos lá no Rio Boat Show, tava no stand. E agora aqui ele tá na água. Ele é fabricado ele é fabricado ele é fabricado aqui também em Itajaí. Então, quer dizer, é um carro que não é um carro, só barro. A gente pensou até que era um carro no fúbio. Mas faz um barulho de carro. É, só que assim, motorização e tal. E depois a gente, ele vai tá aqui na feira, a gente vai mostrar com mais detalhes com vocês. Olha essa lanchinha aqui, Grand Oceano Boat. Olha que bonito esse barro. Diferente. 37. Um barquinho de 37 pés. Diferente também do que a gente tá acostumado a ver, né? Ali, ó. Passadiço legal. pra proa. Depois vamos mostrar um pouco mais esse barco pra vocês. E aqui do lado a Sedna. A Sedna, né? Que a gente mostrou aquela embarcação que tá lá de 78 pés. E a gente vai mostrar esse catamaranco que a gente não mostrou e falou que ia mostrar depois. Ah, a Sedna daqui é um barco luxuoso por dentro que eu mostrei pra vocês. Lembra? Exatamente. E aí a gente vai mostrar isso aí pra vocês em mais detalhes. É isso aí, ó. Então, você gostou? Vem pra cá, gente. Hoje é o primeiro dia. Vocês vão acompanhar aqui, estão acompanhando a solenidade da abertura, estão acompanhando como tá o tamanho do evento. Tem muita coisa pra ver. A gente não entrou nos estaleiros, a gente não entrou nos estandes ainda de propósito. é justamente só pra você ter uma noção do que que é o Marina Itajaí Boat Show pra que você venha pra cá. Venha até domingo pra você estar aqui. Claro, nós vamos mostrar aqui também várias embarcações, vários acessórios, vários produtos em detalhes. Mas a gente quer você aqui, né? Tudo que é do mar, você vem aqui. O programa Mundo Mar é um oferecimento de Sanáutica, Marina Verde Mar, Boatilux Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33, TJG Imports e Netuno Geradores. O Mundo Mar no especial Marina Itajaí Boat Show 2023 é um oferecimento de Boat Show Eventos, Ativa Náutica, Sanáutica, Netuno Geradores, Boatilux Cotas Náuticas e Marina Itajaí. Todos juntos, unidos no mesmo propósito. Porque tudo que é do mar, você vê aqui.